Fala pessoal, beleza? Estamos começando o último episódio do Pasta and Roll de verão e hoje eu vou preparar tiopino que é mais ou menos uma caldeirada deliciosa com peixe, frutos do mar, uma sopa bem forte, bem saborosa Eu já estou aqui com a minha cebola e meu alho picado então eu vou começar refogando a cebola no azeite depois que ela der uma douradinha eu vou entrar com o alho o álcool já deu uma evaporada então agora eu vou adicionar aqui os tomates pelados e também o caldo de peixe e aí eu vou deixar isso fervendo durante uns 30 minutos eu estou usando aqui o caldo de peixe que eu já ensinei para vocês e para vocês verem a receita eu vou deixar um card aqui em cima para você ir lá conferir Enquanto o meu caldo está ali fervendo eu vou espremer meio limão aqui nas minhas lunas para elas ficarem bem macias Pessoal, meu caldo já está fervendo aqui uma meia hora e agora eu vou começar a adicionar os frutos do mar vou colocar conforme o tempo de cozimento de cada fruto do mar então eu vou colocar o polvo que eu tenho aqui e a lula para começar vou deixar fervendo um pouco depois eu vou colocando os outros ingredientes nessa hora também você pode adicionar aí umas folhas de louro e também pimenta eu não tenho aqui louro porque eu estou na praia e realmente não encontrei e também a pimenta eu estou sem aqui mas você pode usar aí sem problema nenhum que fica delicioso vou deixar a lula e o polvo fervendo aqui por mais uns 10 minutinhos já deu uma fervidinha aqui na lula e no polvo então agora eu vou adicionar aqui os meus mexilhões eu estou com o mexilhão sem a concha porque eu não encontrei o mexilhão com a concha mas você pode usar com a concha e você vai colocar e vai deixar até abrir todas as conchas e agora eu vou temperar com sal e se você tiver aí pimenta do reino pode colocar agora também meu mexilhão já está aqui há uns 10 minutos também fervendo então agora eu já vou adicionar aqui o peixe picado aí eu vou deixar 5 minutos cozinhando e depois eu já vou adicionar o camarão enquanto isso eu já vou aproveitar para picar a minha cebolinha minha salsinha que eu vou jogar no final meu peixe já até se desfez aqui então agora eu vou adicionar o camarão e vou deixar só até ele ficar vermelhinho uns 3 minutos e aí eu já vou desligar e adicionar aqui a salsinha e a cebolinha galera meus camarões já estão vermelhinhos já está pronto então eu vou desligar e adicionar aqui a minha salsinha e cebolinha pode pôr bastante cheiro verde porque fica bem gostoso e agora eu vou tampar até a hora de servir galera ficou pronto e olha isso aqui como é que está impossível não estar uma delícia ficou sensacional está muito saboroso ficou delicioso então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado da nossa série de verão não esquece de deixar seu like se inscrever aí no canal vou deixar no card para vocês toda a playlist para vocês darem uma olhada nas outras receitas que talvez vocês tenham perdido quando fizer alguma das receitas não esquece de postar no instagram com a hashtag e a gente se vê no próximo vídeo até mais e aí o e aí Legenda por Sônia Ruberti